Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Academia Unity no YouTube. Nessa vídeo-aula de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns pequenos problemas que nós tivemos quando nós abrimos o nosso projeto na versão nova do Unity 2022. Se vocês tiverem observado bem, na aula anterior, quando eu executei a cena, pessoal, o que aconteceu? Se vocês tiverem observado bem mesmo, olhem só. O que está acontecendo com o nosso background, os nossos objetos BG1, BG2 e BG3? Eles estão rápidos demais em relação ao nosso player e em relação ao chão também. É isso que nós vamos corrigir, de duas formas que eu vou mostrar para vocês. Eu vou parar a execução da minha cena. A primeira forma seria, olhem só, eu vou selecionar o BG1, objeto background 1, 2 e 3. Usando o shift, eu consigo fazer isso, clicando com o mouse também. Olhem só, qual é o valor aqui do offset de velocidade padrão para todos esses três objetos? 1, eu vou colocar 0.5, eu vou diminuir. E olhem só, salvo a minha cena com o CTRL S e executo novamente. Ficou bem melhor a velocidade agora dos nossos objetos de fundo. Essa é uma forma. Eu vou parar a execução da cena novamente. Vou voltar o offset para 1. Poxa, Stuart, mas aí vai ficar veloz de novo. Sim, porque vocês podem escolher essa opção que eu acabei de mostrar ou a que eu vou mostrar agora. Olhem só. Dentro da pasta scripts do nosso projeto, eu tenho um script, um objeto chamado deslocamento background. Nas aulas anteriores, nós fizemos a programação da movimentação de incremento para que o background fique rodando ali em uma velocidade através da função update. Pessoal, existem alterações, tanto na função update, quanto na função que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Fixed update. Se vocês observarem, tem bastante diferença. O que é o fixed update? Primeiro, ele tem a frequência do sistema de física. Ele é chamado a cada quadro de taxa de quadros fixa, ou seja, padrão, não tem uma mudança, não se altera em relação aos quadros. Já o update, isso acontece. Agora, no fixed update, os cálculos do sistema de computação, no caso eu falo física, após ocorrerem 0.02 segundos, tem 50 chamadas por segundo. E esse é o tempo padrão entre as chamadas. Mas não se preocupem com isso. Poxa, Stuart 0.02 segundos, a cada 50 chamadas por segundo, é muito complicado. Não, vamos entender o seguinte. O update, a taxa de quadros, ela não é fixa. Ela é muito variada. Já no fixed update, ela já é fixa. Eu vou salvar o meu script. Minimizar. E olhem só, eu não mexi no BG1, BG2 e BG3. Eu deixei as informações como elas estavam. Olhem só, offset, velocidade 1. Eu só troquei no nosso script o update pelo fixed update. Pessoal, olha o resultado. Bem legal, né? Claro, se vocês quiserem saber mais informações entre update e fixed update, eu mostro isso no curso da Academia Unity. Eu vou parar a execução da cena e é basicamente isso que a gente precisa mostrar aqui para vocês. Lógico, no decorrer agora do desenvolvimento dessas aulas, desses vídeos, nós vamos fazer muitas coisas legais, vamos corrigir alguns detalhes. E assim, vocês vão entender muitas coisas legais, ou seja, como ajustar, como resolver e tudo isso, lembrando, foi ocasionado porque eu abri o meu projeto agora na versão 2022. Existem mudanças, tá, pessoal? Isso ocorre normalmente. Então, tomem sempre cuidado na hora de fazer a importação de um projeto numa versão anterior para uma versão nova. Vocês podem ter muitas surpresas. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Nos veremos em breve na nossa próxima aula. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!